Oi gente, tudo bem? Gente, eu quero gravar hoje aqui pra vocês uma pasta escolar. Eu até fiz uma live lá no Facebook da pasta simples, tá? Eu recorto, no caso aqui a minha dublagem foi, deixa eu medir aqui pela régua, 40, 40 não, peraí, 33, 33 por 24. Então esse seria o tamanho da minha folha pra caber um ofício legal. Só que, como vocês sabem que a gente tem que facilitar as coisas, né? Aí eu resolvi botar uns bolsinhos a mais. Então pra facilitar esse bolsinho a mais, o que é que eu fiz? No caso eu fiz a mesma arte aqui, recortei um pedacinho da mesma arte, tá? E vou colocar aqui pra gerar um bolso, tá bom? Então bora lá montar. Deixa eu separar aqui. Aí aqui eu peguei essa arte, esse pedaço aqui tem 15, 15 por 24. Peguei um cristal, vou botar o cristal. Peguei o nalho frente com frente, que eu vou botar o nalho frente com frente pra gerar um forro, tá? E aqui vou fazer uma costura, ó. Vou pegar a régua. A régua, ela tem, onde fica a numeração, ela sempre tem uma partezinha mais alta pra ponta, né? Então essa parte aqui. Então vai ser a minha medida do espaço pro zíper. Tipo, fiz um risco, aí eu venho a distância. É essa pro outro risco, que essa distância dá exatamente um centímetro, beleza? Então bora lá. Vou fazer essa costura aqui de segurança pra poder eu colocar o... Como é que se chama? O meu zíper, tá? Ó, aí você vai costurar em cima da outra risca, virou. Em cima da outra risca, aí vem, ó, virou, arrematou, tirou, tá vendo? Aí ficou esse aqui costurado, ó, tá? Isso aqui vai gerar o forro da peça. Agora eu vou recortar aqui, ó, eu vou tirar esse produto, esse pedacinho aqui, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Cortar aqui, aí vou abrir. Quando chegar bem aqui, eu faço uma quino aqui, ó. Um, dois. Aí aqui do mesmo jeito, ó. Aqui. Um, dois. Vai ficar tipo um triangulozinho, tá vendo? Pronto. Agora eu vou recortar o excesso, ó, aqui, pra não gerar tanto volume, ó. Tá vendo? Ó. Você pode usar o forro tecido, você pode usar o forro bagum, você pode usar o forro cristal leitoso, você pode usar outros forros, tá? Eu tô usando o mesmo rosa, um rosa, um 600 mesmo, é esse que você usa pra dublagem. Ó, tá vendo? Pronto. Ó. Aqui, ó, a parte ficou pra dentro. Não tem nada não, esse risco. É só um forro. Agora eu vou gerar esse aqui pra dentro, ó. Vou voltar. Ó, passei pra dentro o lado do nalho 600 pra gerar um forro. Isso aqui foi um risco, tá? Eu não vou perder essa peça por causa de um risco não. Vai ficar embutido mesmo, ó. E aqui, ó, na vinca, ó, tá vendo, ó? Na vinca você vai aprumando, ó. Ó, que é pra poder ficar bem direitinho. Tá vendo aqui? Ó. Entendeu? Entendeu. Ó. Agora a gente vai... Você vinca bem, viu, gente? Porque como eu tô com... E o cristal ficou do lado de cá, ó. Pra poder proteger a bolsa. O bolso. Ó, e aqui vem pra cá, ó. Aqui. E essa parte vem pra cá. Depois eu retiro o excesso. Ó. Tá vendo? Ó. Tá dando pra entender, ó? Aí eu vou costurar aqui agora, ó. Tá? Esse modo aqui eu já ensinei com muita calma nessa hora. Já ensinei no vídeo anterior. Tá? Então aqui eu vou costurar sozinha. Porque aqui, como tá o material devido ao plástico, nalho e tudo, tá meio grossinho. Você pode usar outro material pra ficar mais fino. Eu vou costurar com calma. E já faço a cabeça de zíper. Tá? Ó. Beleza? Respira fundo aí. Não pisca. E costura aqui que eu volto já. Ó. Botei já o zíper sentido pra cima, tá? Que é pra quando eu obri ficar pra cima o zíper. E aqui nessa marcação, ó. Eu vou querer marcar. Vou dar uma dobrinha aqui de um centímetro. Mas na minha arte, eu quero que a minha arte fique completando a minha imagem de baixo, ó. Pra tipo o zigue-zague vir assim, ó. Tá dando pra entender? Ó. Pronto. Vou costurar, né? Vou marcar aqui, ó. Vou dobrar aqui. E vou retirar o excesso do plástico também. Porque não precisa de plástico lá atrás. Tá vendo aqui, ó? O plástico tá pregando. Mas aí você vai com calma. Tá? Tem esse plástico de baixo que tem que tá retinho. Aqui. No caso, eu quero que siga esse desenho. Mas se o seu não tiver desenho, você não vai ter essa preocupação, não. Tá bom? Ó. Deu pra ver, ó? Pronto. Aí aqui vai ficar costurado. Vou costurar aqui, ó. Não acredito, não. Tu foi quebrar logo aqui, Linha. Misericó. Ah, eu peguei pra isso não acontecer. Porque o acabamento é sempre em cima, né, ó. Parou na metade do caminho, Linha. Vem aqui. Deixa eu baixar aqui a agulha no mesmo buraco. Baixar aqui no mesmo buraquinho. Deu um retrocesso. Ó. Botei no mesmo buraquinho, ó. Não dá nem pra ver. Só tu que tá vendo que eu avisei. Ó. Pronto. Ficou pregadinho. Tá vendo? Agora eu vou retirar esse plástico aqui. Porque não precisa. Tá? Se você quiser deixar, deixa. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Vai ficar muito grosso. Vou refilar aqui, ó. Bem na pontinha. Ó. Pronto. E aqui. Aqui eu vou pregar o bolso agora, todinho. Junto com o outro cristal de baixo. Tá? Pra dar uma costura de segurança. Mas eu vou costurar também logo o forro pra dar uma costura só. Eu vou costurar logo o forro de dentro. Pra ficar tudo costurado. Bem rapidinho, ó. Matar dois gatos. Ô. É? Como é que fala? Tem um ditado aí, né? Dois gatos na cajada só. Dois ratos. Matar o gatinho não. Dois coelhos. Não matar o gatinho não, viu gente? É só brincadeira. Só. Ó. Costurar aqui, ó. Retiro o excesso todinho. Pronto. Vou retirar aqui o excesso. Volto já. Ó. Refilei. Tá? Ó. O zíper sentido pra cima. Aqui, ó. Ficou forradinho. Tá? Aqui você pode colocar o celular. A professora pode colocar o celular. E nessa parte aqui você pode colocar o nome da professora. Um exemplo. Aí aqui, gente, pra não ficar tão grosso, você pode usar o gorgurão como acabamento, ó. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Pra poder colocar no zíper. Não precisa fazer aquela dobra. Entendeu? Bora lá costurar. Ó. Ó. E vai guiando o gorgurão, ó. No zíper. Entendeu? Você entendeu, meu povo? Ó. Aí agora eu vou pegar um pedaço do Alcli. Já tá disponível lá no site. O pessoal tava dizendo que não tava conseguindo. Mas eu já atualizei lá. Foi porque eu tinha feito e esqueci de botar a opção liberar. Você acredita? Mas me perdoe, tá? Você me perdoa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Vou colocar aqui agora o Alcli na parte de trás. Ou na parte do zíper, tá? Vou colocar. E eu só sei costurar assim o zíper. Então, vou colocar aqui pra baixo. Ó. Aham. 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 Vou só igualar esse aqui. Qual é o nosso site? Grito. Fala bem alto aí comigo. Vai. E vocês sabem. www.andreapersonalizados.com.br Ó. Lado fosco, que é o lado áspero pra fora, eu tô colocando. Tá? Ó. E aqui eu vou costurar, tá? Ó. Aí você vem guiando, ó. Pronto. Essa parte aqui, você só vai fazer isso, ó. Pra ficar o acabamento pra frente. E ela virar um ofício, uma pasta ofício. Você tá vendo? Ó. Pronto. Gente, acabou. Nem acredito. Vou colocar o zíper pro outro lado, pra ficar desses dois lados aqui. Ó. Vou cortar aqui. Essa pasta eu vou estar lançando agora no meu... No meu... Quando você estiver vendo esse vídeo, com certeza eu já lancei. Mas eu vou já lançar lá no meu Instagram, tá? Porque eu acho que vai ficar bem útil. Ô, zíper, por favor. Entre aqui, por favor. Por favor, please, please. Por que que você não quer entrar? Pra esperar ainda, que eu lhe corto mais um bocadinho. Aqui. Só cortar que ele entra fácil, tá? É porque esse aqui tá com defeito. Peraí, deixa eu pegar outro. Pronto. Pronto. Troquei. Aqui. Ó. Viu? Viu, viu, viu? Ó. Vou dobrar aqui, ó. Pra fazer a minha margem, ó. Esse tamanho aqui tá ótimo. Só pra poder aparecer o detalhezinho do alfim, tá? Vou só costurar, pra poder eu passar o gorgurão tranquila, calma e serena. Viu, ó. Pronto. Agora eu vou refilar aqui e volto já. Refilado. Pronto. Agora vamos dar o acabamento, tá? Vou começar o acabamento por cima. Ó. Vou virar. Marcar bem na dobra do próprio gorgurão. Aí eu venho. E vou costurando, ó. Quando chegar aqui, lembra daquele triangulozinho que eu já ensinei? Pronto. Faz o triângulo. Faz o triângulo e vira. Aqui quer virar e tudo bem de tudo. Vira. 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 Virou. Só botar aqui minha etiqueta. Caralho. Deixa eu pegar aqui. Vou botar na parte de trás, tá? Eu não gosto de botar etiqueta na frente do produto do cliente. Porque eles estão pagando pela arte, pra poder... Pelo produto, eles estão pagando por isso aqui. E não pra divulgar a minha marca. Então a minha marca vai discretamente, entendeu? Tem gente que bota quase um metro de etiqueta na frente. Precisa disso não, gente. Ó. Aí eu dobro pra trás o acabamento. Pra poder ficar igualzinho o outro lado, o outro lado. Pronto. Ui. Segura meu povo. Ó. Pronto. Assim ficou a minha pasta ofício. Aqui cabe uma folha de ofício. Eu não tô com ela nenhuma aqui, mas eu vou pegar. Ó. Aqui cabe uma folha de ofício. Atrás ficou um alclir. Tá? Ó. Meio transparente. Na frente ficou a minha corujinha. Ó. Ficou forradinha aqui. Tá forrada, tá? Se você quiser fazer forrada, faz. Eu fiz forrada pra vocês verem que dá pra fazer forrada também. Mas aqui pra ela baratear, principalmente nesse período, é sem forro. Tá? O nalho dublado fica do mesmo jeito. Nem precisava eu botar isso aqui. Mas eu botei por quê? Porque aqui não tem uma costura. Então eu botei o forro pra proteger essa costura daqui de trás, tá? Fique atento a isso. Ó. E aqui, você pode botar a caneta, pode botar o celular. Aqui fica o seu critério. Tá bom? Gostou, gente? Se você gostou, comenta aí. Deixe seu like no nosso canal. Faça. Compartilhe. Venda bastante. E eu gosto tanto quando vocês postam lá no nosso grupo. Vamos aprender a costurar fácil. Porque é resultado de aula. É resultado que você viu e fez. Tá? Isso é muito maravilhoso. Se você puder dar um like pra curtir nossos vídeos, eu agradeço demais. Tá bom? Gente, que Deus abençoe. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que o Senhor, ele vai fazer o que for de melhor pra você, tá? Não se aperreie. Tudo tem o tempo de Deus certo pra acontecer. Cada coisa debaixo dessa terra. Tá bom? Porque o Senhor, ele está ao nosso redor. Então, ó. Ele cuida de nós. Ele guarda. Ele nos protege. Mas confia nele. Ele só vai fazer isso se você confiar. Se você passar na frente dele, aí o problema é seu. Não é mais dele, tá? Porque ele vai sempre fazer o melhor. E entenda o melhor de Deus, tá? Glorifique a Deus. Sempre agradeça a Deus o que ele faz na sua vida. Tá bom? Beijo, gente, no coração. E bora produzir, meu povo. Tchau.